Vai ser assim, vai ser assim ó Puta que pariu Vai todo mundo lá pra casa do tio Não é mole não Puxa o bote Não é mole não Puxa o bote Na casa do bote Não pode ir, não pode ir Obrigado, viu, pela sua atitude Beleza, que pressão que estamos às ordens 2015, é sucesso Vamos lá, pé bem